Você já viu que Deus escreveu a sua sorte com o dedo dele? Como é que é essa história, Thales? Eu estava fazendo uma música e a minha esposa sempre fica Amor, e aí a música? Já terminou a música? Já fez a música? Já acabou? Ela é fã do marido? Ela é fã! Aí eu falei, amor, eu gosto de esperar o Espírito Santo falar comigo E Deus deu a letra e o melodia, mas ficou faltando uns pedaços e não veio mais Aí ela falou, mas tem que acabar e tudo Aí eu abri lá o e-mail, tinha um e-mail lá do missionário Com as frases e uma história que ele escreveu A nossa história Presta atenção A história nova da nossa vida Já está contigo aí, irmão É escrita, pega o dedinho assim Diga assim, a minha história É escrita Pelo dedo De Deus Então diga, Jesus Pode escrever A minha história De novo Então na hora que eu levantar o dedinho Você levanta o dedinho também Amém? Aleluia Então vamos cantar Coloca a mão no seu coração assim Jesus Jesus pode escrever a sua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado Era tudo que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa estava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo E vai fazer assim contigo Um dia já cansado eu disse Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Quantos são filhos de Deus aqui Diga, aleluia Pedi perdão, me humilhei Chorei como eu chorei Deus sabe como eu chorei E ele foi fiel comigo Coloca a sua mão no seu coração Aleluia Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue e perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo E vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Viver com o meu Jesus é lindo Feche as suas duas mãos assim Feche elas Levante elas E junte as suas forças comigo Clame a Deus Clame a Deus Junte suas forças Clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração E eu não tinha nada E agora eu tenho vida Uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escreve, escreve, escreve Escrita pelo dedo de Deus Como é que é a sua história agora, ponto de Deus Escrita pelo dedo de Deus Um dia já cansado disse Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Os filhos de Deus digam, aleluia Pedir perdão, me humilhei Chorei como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue Perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olhe o que ele fez comigo Ele é meu melhor amigo Viver com o meu Jesus É lindo Mãos, levanta e junte as suas forças Junte as suas forças E clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus É hermais É hermais Que é uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Junte as forças Junte suas forças E clame a Deus E escuta o grito do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Aleluia! Amém!